Em quem você tem procurado refúgio? Essa palavra é pra você. Provérbios 18, 10 Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, olha só, e estará em alto refúgio. Muitas vezes no momento das provações que enfrentamos no nosso dia a dia, buscamos refúgio no amigo, procuramos refúgio no médico, procuramos refúgio lá no advogado, procuramos refúgio em tudo quanto é parte, mas esquecemos que torre forte, eita Deus, é o nome do Senhor. E pra ela correrá quem? Os justos e estará seguro. Seguro. Você tá entendendo que a tua segurança não está onde você tem batido nesta porta? Talvez você bateu em todas as portas e não encontrou refúgio. Hoje Deus tá falando contigo aqui, ó. Não existe lugar mais seguro do que nos braços do Senhor. Independente de tudo que você tem enfrentado, tem vivido, corre pro Senhor. O Senhor é a tua torre forte. E muitas das vezes esquecemos disso, porque esperamos o apoio do amigo, que não pode fazer nada por você. A única coisa, no máximo que ele pode fazer, é ouvir você, mas resolver o teu problema só. A torre forte, que é o nome do Senhor. Você tá entendendo? É nos braços dele que você vai se sentir protegido. É nos braços do Senhor que você vai se sentir amado e cuidado. Então, corra ao encontro dele. Eu não sei o que você tá vivendo hoje, mas eu já quero dizer pra você, na autoridade do nome de Jesus. Deus é a melhor decisão da sua vida. Porque ele é o lugar mais seguro pra você. É no Senhor que você encontra segurança pra essa situação. Receba essa palavra pra tua vida hoje. Se tiver de correr pra alguém, corra pra Deus. Jesus, é a tua torre forte. É o teu refúgio onde você se esconde. Onde você se abriga no momento da angústia, no momento da luta. Receba essa palavra pra tua vida hoje. Em o nome do Senhor Jesus, põe tua mão no teu coração. Hoje o Senhor vai arrancar toda a angústia do seu coração. Todo medo. Senhor, entra na vida desta pessoa que já buscou socorro em tantas pessoas, Pai. Onde ele confiava e dizia, ah não, ali vai me ajudar. E não ajudou. Virou as costas. Quantos deixaram ele falando sozinho? E hoje vem a tua palavra dizendo, não é pro amigo que você tem que correr. É pra mim que sou tua torre forte. Que é o nome do Senhor. Eu sou o teu alto refúgio. Entra com a tua providência, Pai, na vida desta pessoa agora. Na autoridade do teu nome. Repreendendo, Senhor, todo medo, toda angústia. Toda insegurança. Que a partir desta palavra, essa pessoa entenda a minha segurança. O meu refúgio é o Senhor. É a minha torre forte. Receba da parte de Deus pra tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por esta vida agora, Senhor. Vai tirando toda a inquietação do coração dela. Todo o medo, toda a preocupação. Sabe, Senhor. Tem situação na vida desta pessoa que ela não sabe mais o que fazer. Não tem mais a quem ela recorrer. Entra, Senhor, como torre forte. Entra, Senhor, como alto retiro na vida desta pessoa. Dizendo pra ela, filho. Você não consegue, mas eu tô aqui pra te abrigar. Eita, Deus. Eu sou tua torre forte. Eu sou teu refugério. Eita, Deus. Haja com autoridade, Pai. Trazendo confiança. Trazendo firmeza na vida desta pessoa. Que nada venha abalar a vida dela. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus, seu dia será um dia de vitória. Mas pra isso, você não pode esquecer que torre forte é o nome do Senhor. É o teu alto retiro. Vai nos comentários e diga, essa palavra foi pra mim. Dê o seu like. Se inscreva no canal da Live da Fé. Lembrando você que todos os dias, 8 horas, você tem um encontro marcado comigo. Todos os dias estamos ao vivo. E eu convido você a participar. Deus abençoe sua vida ricamente. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto